Música Principal alimento no prato do brasileiro, o arroz foi pauta nesta quarta-feira no Palácio Piratini. O governador Tarso Genro e o presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz do Rio Grande do Sul, Elton Doyler, conversaram sobre a evolução do setor. No dia 27 de novembro, o Sindarroz comemora 80 anos. Tem mais de 100 empresas filiadas distribuídas por entre 40 municípios. E agradecer o empenho que o governo do estado teve nesses últimos quatro anos, principalmente em relação às políticas, principalmente no setor do arroz. Então, não seria justo da nossa parte não estarmos aqui nesse momento. E precisando sempre contar com a presença do governador nesse evento que fecha o ano profissional da empresa do nosso sindicato. Está bem melhor a situação da indústria e do ouro-execultor no estado, lembra o presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz. Mas o principal mesmo é a renda do produtor e da indústria. E esses, inegavelmente, melhoraram muito. Para todos terem uma ideia, quando o governo Tarso iniciou, o arroz estava passando por uma grande crise. Eram pagos aos produtores em torno de R$ 17,18 o saco de 50 quilos de arroz. Hoje o saco de 50 quilos de arroz está R$ 37,38, ou seja, R$ 20,00 a mais. Esse é um diferencial muito grande e que se projeta para os próximos anos a continuidade desse aumento de renda para os produtores a partir dessas políticas públicas tributárias, de exportação e de melhoria na produção. O Rio Grande do Sul produz entre 65% a 70% do arroz brasileiro. A próxima safra gaúcha é estimada em 8,2 milhões de toneladas. A comemoração do Cinde Arroz será no Hotel Sheraton, em Porto Alegre.